Olha, eu sou do Rio de Janeiro, mas quando eu falo que a escola que eu estudei no Ceará provou sozinha mais do que todas as capitais do Brasil no Ita, as pessoas ficam impressionadas. Essa escola está comemorando 76 anos. Essa escola é o Farias Brito. Hoje, o FB anotiza em jornais e revistas de grande credibilidade e projeção nacional, que citam o Farias Brito como uma das maiores escolas do país, de alto padrão e com um grande número de alunos, destacando o brilho dos cearenses no Ita e colocando os ex-alunos FB entre os mais talentosos do Brasil. E é por isso que todo mundo diz Farias Brito, 76 anos de sucesso em referência do Ceará.